Olá, gente. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E o que acontece quando o lobo sobe de nível? Eu já fiz um vídeo no passado falando um pouco sobre isso e a importância disso. Aí muitos podem estar dizendo, pô, seu Ajax, você está meio contraditório. Às vezes o Ajax diz para a gente não ficar lá se importando em subir de nível e agora ele está falando de subir de nível. Calma, entenda o ponto que eu estou falando. Estou dizendo que vocês vão subir de nível, vão evoluir, mas que não precisa ficar aquela carreira toda, entendeu? Mas quais os benefícios, quais as coisas maravilhosas em subir de nível? Sempre um nível acima do que o seu tem uma vantagem, tem um pouquinho de vantagem acima de você. E quais são essas vantagens? Vamos ver a diferença. Na parte em verde aí, vocês vão ver a parte em verde, o que ocorre é quando sobe de nível. Então, tem umas mudanças. Tirando a velocidade de ataque, certo? A velocidade de ataque que vocês estão vendo aí, tirando isso, o resto todos vão modificar, certo? A velocidade de ataque é o quarto que está aí, em verde, está certo? Então, vamos lá, começando por vida, né? A vida, a minha vida antes estava 7,175, agora a vida está 7,190. Ou seja, eu ganhei 15, né? Eu ganhei 15 pontinhos aí na vida, né? Isso sobe um pouquinho o PC. Mas é algo pequeno, né? A velocidade de movimento, que é uma das coisas que eu mais gosto em subir de nível, para ficar mais veloz. Estava 9,96 e agora eu tenho 9,97. Vou ganhando um ponto por nível. Cada nível que você coloca, você ganha um ponto. O nível 90, ele tem 9,99 de velocidade de movimento, certo? Estou ficando pertinho, né? Dano, né? O dano, o meu dano está 3,207, né? Antes, e agora ele está 3,208. Estou ganhando um ponto, né? Um ponto pelo dano. Mas achar que isso é tão pouco, não é assim não. Às vezes é aquele derradeiro golpe, entendeu? Que isso faz a diferença. Faz a diferença? Faz, gente. Parece pouco, mas faz a diferença, certo? Aí tem a velocidade de ataque, que eu falei que não muda, né? Está 101,68. Está 1,68 em ambos os níveis. Defesa. Outra coisa que eu gosto. Tanto a velocidade de movimento e a defesa. Está vendo? A minha defesa antes estava 76,57. Agora está 76,76. Está vendo? A defesa sobe um pouquinho, né? Os pontos a mais, né? E a chance de acerto crítico. Antes estava 31,37. E agora está 31,49. Certo? 31,49. Então, essas são as vantagens, né? Em subir de nível, tá? Fazem diferença? Fazem sim, viu? Vocês ficam, ganham um pouquinho mais de defesa. O principal para mim é ganhar defesa e ganhar velocidade de movimento. Certo? Ficam mais rápidos. Tá ok? Um vídeo só para compartilhar com vocês, né? Que eu subi para o nível 88 e a gente se vê em Wolfânia. Ficam mais rápidos. Vamos lá.